Olá, hoje nós recebemos novamente aqui no estúdio do RDTV o psiquiatra Rodrigo de Jesus para falar sobre bipolaridade ou transtorno bipolar. Já ouviu falar? Bom, obrigada novamente por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço. Bom, vamos já definir o que é a bipolaridade ou esse transtorno bipolar? Que características ele traz? Bom, primeira coisa é uma tarefa extremamente difícil, tá? Você está me dando uma tarefa extremamente difícil de falar sobre um transtorno tão complexo que é o transtorno da bipolaridade, tá? Ele é um transtorno onde você tem uma gama de sintomas, tá? Ele é de difícil tratamento, ele é um quadro complexo, não é fácil o seu diagnóstico, embora pareça, mas a gente está aqui principalmente para esclarecer algumas dúvidas, tá? Claro que isso é entrevista, ela tem a finalidade de facilitar o entendimento das coisas, né? Para as pessoas procurarem ajuda e nunca substitui uma avaliação de um profissional, tudo bem? Isso que eu acho que é importante ficar claro, tá? A gente vai falar aqui algumas coisas, mas o transtorno é muito complexo, tem uma infinidade de outras particularidades do sintoma. Bom, mas o que que a gente pode tentar resumidamente, muito resumidamente, falar sobre transtorno de bipolaridade? Bom, se a gente pensar na depressão, o que que é a depressão que se a gente pensar hoje a gente fala? Ah, é uma pessoa que está triste, né? Com humor triste, sem energia, mais prostrada, sem interesse, é uma pessoa que não tem vontade muitas vezes de fazer a coisa, ela perdeu o clorito. Então, esse é um caso de depressão, né? Grosso modo falando. E o que que é uma depressão bipolar? Por que depressão bipolar? Porque você tem dois polos. Você tem esse polo onde a pessoa tem um quadro deprimido, onde ela está sem vontade, sem energia, apática, e de repente você tem uma outra situação de um polo onde você está mais eufórico, você está mais enérgico, a pessoa passa a não dormir, ela passa a ter uma... um quadro de euforia muito grande, entendeu? Mas qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, quando a pessoa começa a entrar nesse quadro de euforia, ela vai ter, muitas vezes, umas complicações no meio e âmbito social. Por quê? Ela vai começar, muitas vezes, a passar por uma impulsividade, ela vai começar a se envolver em compras excessivas, gastos, situações de perigo, envolvimento com álcool, com drogas, tá? Então, esse é o risco. Muitas vezes, as pessoas, elas chegam nesse estágio e passam por um período, assim, de não muito tempo. Ela não sai muito fora da realidade. Alguns casos que a gente chama de que a pessoa está em estado de hipomania ou mania, que é diferente do que a gente fala quando eu toque, ah, eu tô com mania de limpeza, é totalmente diferente. Quando se fala em mania, por mania, é um estado de mais excitabilidade, onde existe uma irritabilidade associada. Essa pessoa pode, não quer dizer que vai ter, mas pode estar com pensamentos mais grandiosos, achando que ela tem poder, que ela vai poder fazer muitas coisas. Ela se envolve em situações de risco, negócios, pode vender coisas que ela tem, pode comprar coisas novas, exageradamente, fora de um contexto, por exemplo, comprar uma coisa que, por um preço muito maior do que aquele que realmente vale, vender suas coisas por preços muito inferiores àquilo que ela, que realmente vale. Então, é um transtorno que merece muita atenção. Ele é um transtorno de difícil diagnóstico. Hoje, sabe-se que leva, em média, às vezes, 5, 7 anos você acompanhando o paciente para você descobrir que ele tem um quadro de bipolaridade, porque geralmente o quadro se inicia com o quê? Com a depressão. E essa depressão você vai tratando como depressão. De repente, em determinado momento, você percebe essa virada, que a gente chama de virada maníaca, né? Ou maníaca, essa euforia. Então, se faz o diagnóstico. Nesse momento, por exemplo, essa euforia, ela pode confundir... Porque, às vezes, a pessoa está tratando de depressão com medicação, né? Então, ela pode fazer alguma confusão achando que isso pode ser efeito da medicação. Existe esse tipo de efeito, uma medicação controlada e gerar essa euforia? A pessoa acha, ah, não, estou bipolar. Na verdade, isso é uma questão muito interessante que você abordou agora, porque justamente o tratamento dessa depressão bipolar é diferente da depressão unipolar. Porque você não vai usar, muitas vezes, o mesmo tipo de antidepressivo que você usa para o caso da depressão maior ou unipolar. Porque, no caso da depressão unipolar, você pode usar um medicamento antidepressivo serotoninérgico. Muitas vezes, quando você usa esse medicamento no paciente que ele é depressivo bipolar, ele faz esse estágio de virada. É onde ele faz essa virada e ele entra. Aí, o médico pensa, nossa, eu estava tratando esse paciente numa depressão bipolar, numa depressão unipolar, né? Uma depressão maior. E ele fez uma virada. Aí, então, você muda o diagnóstico. É uma depressão bipolar. Mas isso é muito comum. Isso não significa que é um erro diagnóstico apenas. É que realmente é difícil. O quadro se abre com a depressão. Então, você vai tratando, é um quadro mais, assim, de difícil tratamento, a depressão, a depressão mais difícil, tal, que melhora, piora. Mas chega num momento, ela acaba fazendo essa virada e aí o profissional identifica, nossa, fez uma virada aqui, possivelmente, pelo uso do antidepressivo. E aí, então, você ajusta o tratamento com a entrada de estabilizador de humor, às vezes, alguns casos antipsicóticos, um antidepressivo mais adequado para esse caso, no caso da depressão bipolar. A bipolaridade, ela também, porque aí você falou também, às vezes, a pessoa vai para consumo de álcool, de drogas. Ela pode gerar ou ela traz algum, também, sintoma de violência? Eu digo porque ao pesquisar, eu vi, assim, situações de pessoas que cometeram crimes graves, até aqui mesmo, no próprio site RD News, foi divulgado um rapaz que, ele confessou que matou a própria mãe. E cita, né, na reportagem que ele fazia tratamento, ele era bipolar e fazia tratamento para depressão. Esse item, digamos, que eu acho que algumas pessoas até têm medo, ser violento, faz parte da bipolaridade? A bipolaridade, no caso, quando você tem uma situação de hipomania ou mania, esses casos de euforia, a pessoa fica muito mais reativa, ela fica muito mais sensível ao ambiente, ela é muito mais sensível, às vezes, à dor, aos estímulos do ambiente. Então, ela cursa com uma irritabilidade muito maior do que o normal, ela perde o controle com muito mais facilidade, ela pode se tornar uma pessoa inadequada, uma inadequação no seu comportamento, às vezes, se tornar mais exibicionista, um pouco mais sensualizada. Às vezes, você pode notar algumas mulheres, às vezes, que entram no quadro de bipolaridade, elas vão começar, no quadro de euforia, por exemplo, elas vão começar a se maquiar mais intensamente, mas não é uma maquiagem um pouco mais pesada, aquela coisa mais exagerada, uma roupa mais extravagante, falando mais alto, chamando mais atenção, gastando mais. Então, isso chama a atenção. Então, esses pacientes, por serem mais reativos, eles vão se colocar em situações de perigo, eles vão ser muito mais agressivos, eles podem dar uma resposta atravessada para alguém e isso gerar uma confusão, serem vítimas de agressão ou agredir outras pessoas. Então, são pessoas que estão muito mais suscetíveis a esse tipo de situação. Existe ainda muito preconceito em relação à bipolaridade? Existe até meio que um jargão, tem pessoas que brincam, né? Ah, eu não sei o que eu quero, uma hora eu quero... Aquela brincadeira, não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta, mas assim, se usa muito esse termo como algo até meio corriqueiro, mas com pouca importância, né? Isso é importante ressaltar isso, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa é bipolar, né? Ela muda de humor de uma hora para a outra. Não, peraí, lá. Uma coisa é você ter uma reatividade emocional ali a determinar a situação. Você acordou bem, de repente aconteceu alguma situação, você ficou irritado, mudou o seu humor naquele momento, né? Naquela situação ali você ficou mais irritado. Isso vai definir um quadro de bipolaridade, não é isso. Quando você fala nessa situação de depressão, essa depressão ela tem um período que ela vai durar. Ela dura duas semanas, uma semana. No caso, por exemplo, da euforia, ela vai durar pelo menos uma semana ou quatro dias, pelo menos, entendeu? Então ela vai durar um período, ela vai ficar daquele jeito, né? Mais eufórico, mais irritado, com uma energia muito grande, querendo fazer mil tarefas ao mesmo tempo, com muitas ideias, uma pressão de fala, falando muito rápido, porque o pensamento está muito acelerado. Então essa pessoa, ela é bombardeada de ideias e ela precisa falar muito das ideias. E aí ele começa muitas vezes a se tornar grandioso. Então, às vezes ele não terminou um assunto e já começa outro. Para quem está ouvindo, começa a não entender o que está acontecendo. Mas peraí, não terminou o que estava falando? Como assim? Porque ela começa a se perder no seu raciocínio, nas suas palavras ali. Para ele, que está falando, que está eufórico, tudo bem. Mas para quem está vendo, está vendo essa pressão na fala, está vendo que está acelerado, está diferente. Mas qual que é o problema muitas vezes? O problema é que essas pessoas não identificam o problema nisso. Porque ela acha que está produzindo muito bem, que ela está criativa, que ela está apenas trabalhando. E esse é o grande problema, porque como o familiar vai chegar, vendo o seu familiar assim, desse jeito, o amigo, vendo que ele está inadequado, passando por uma situação dessa, como que ele vai chegar e abordar? Olha, você precisa passar no médico. Eu? Eu estou bem, eu não preciso disso. Você que não está legal, você que não produz, você que demora para pensar, o meu pensamento está ótimo, olha o quanto que eu estou produzindo, eu não estou dormindo, eu estou trabalhando bem, eu estou ótimo. E aí, quando você convencer esse paciente que ele precisa se tratar, para ele não piorar o quadro, porque ele pode fazer uma piora da situação, ou até mesmo ir para depressão, depois de um determinado período, você convencer esse paciente é muito difícil. E às vezes, esse paciente, ele também vai se colocar em situações de risco, porque ele vai começar a fazer negócios mais ousados, ele pode desacatar o seu chefe, pode desacatar a sua esposa, as pessoas que estão no seu convívio, se colocar em situação de perigo no carro, por exemplo, dirigir mais em alta velocidade, pode estar mais suscetível ao uso de bebida alcoólica, entendeu? As situações de disposição em termos de risco de sexualidade, entendeu? Então, são pessoas que acabam saindo um pouco daquela normalidade. E isso, você está falando de qualquer pessoa. Então, as pessoas, assim, pessoas muitas vezes que estão ali dentro de um parâmetro muito bem, digamos, conservador ali, ela muda de repente, entendeu? E não tem a ver com a religião, não tem a ver com o comportamento, é simplesmente porque essa pessoa entrou nessa fase da doença. Você falando, eu estava me lembrando aqui uma vez a declaração da Rita Lee, né? A nossa roqueira, né? Que depois de, acho que já na terceira idade, ela foi diagnosticada com bipolaridade. E aí, quando veio o diagnóstico, ela falou, ela já sabia, né? E assim, ela tem um livro que conta a história dela, né? Ela se envolveu muito com drogas e hoje ela fala que ela é uma velhinha careta, né? Ela mora num campo, ela está em tratamento, inclusive, de um câncer. Mas assim, já partindo para o tratamento, né? Claro, pela complexidade, certamente não tem cura, né? Como tratar e tem como deixar estável esse paciente bipolar? Então, esse exemplo que você deu, eu achei muito importante porque, veja bem, ter bipolaridade, ter um transtorno bipolar, isso não vai condenar essa pessoa a não ter uma vida. Então, tem inúmeras pessoas, tá? Famosas, pessoas bem-sucedidas que são bipolar. Então, o primeiro-ministro da Inglaterra, William Churchill, né? Ele era bipolar. A Carrie Fisher, a lei do Star Wars, era bipolar. Você tem outros tantos, tantas celebridades que são bipolares, que foram bipolares, né? E viveram bem, tudo bem com o seu transtorno, entendeu? Então, não é isso que vai te condenar. O que você precisa ter clareza é que você precisa de tratamento, que essa pessoa precisa de tratamento. Se fizer o tratamento adequadamente, embora seja complexo, seja difícil, você, fazendo o tratamento, você vai ter uma vida normal. Eu acho, particularmente falando, tenho muito respeito pelos pacientes que têm transtorno bipolar, são pacientes extremamente interessantes, porque são pacientes muito peculiares. Então, embora você saiba que as medicações são essas, para isso, cada paciente, ele vai divergir. Esse paciente, ele é um mundo novo a cada momento. Então, embora ele tenha um transtorno, esse paciente, a dosagem vai ser diferente, a resposta ao medicamento vai ser diferente, como você vai abordar. Então, cada paciente vai ter a sua particularidade, e tem que ser respeitado isso, entendeu? E o paciente tem que entender que essa medicação vai fazer parte da vida dele, assim como um anti-hipertensivo, vai fazer parte do paciente hipertenso, entendeu? E isso vai facilitar a vida dele. O problema, muitas vezes, é quando esse paciente está muito produtivo, e você coloca ele dentro da normalidade, ele vai falar, nossa, eu estou deprimido. Porque quando ele está deprimido, você tirar da depressão bipolar, para trazer para o estado da normalidade, uma coisa, quando o paciente que está elevado, que está fazendo um monte de coisa, você trazer ele para dentro da normalidade, digamos assim, dentro do eu tímico, do humor normal, ele vai falar, nossa, eu estou deprimido. Esse é o grande desafio para o profissional da saúde e para os familiares também. Então, aí entra também a psicoeducação, o psicólogo, o terapeuta, para ajudar essa família, para ajudar esse paciente a entender. Então, você vai fazer um tratamento medicamentoso, mas você também vai associar a psicoterapia junto, para esse paciente entender a importância do tratamento, entender quando ele está chegando à beira de uma crise, evitar situações estressoras. Então, eu bato muito assim naquela tecla da mudança do estilo de vida. Então, você precisa também, dentro da bipolaridade, ter um estilo de vida diferente, porque você é muito mais sensível aos estresses do meio ambiente, do dia a dia. Então, você precisa dormir bem, não dormir bem é um estressor para todo mundo, para quem é bipolar muito mais. Então, você precisa dormir bem, você precisa praticar atividade física, você precisa ter uma boa alimentação, você precisa ter atividades lúdicas, você precisa ter um acompanhamento psicológico, para você prevenir tudo isso. A família tem que estar muito bem orientada sobre isso, para não entender de uma forma prejorativa aquele comportamento, para não se magoar com algumas atitudes, para não se distanciar, para poder acolher essa pessoa, para poder abraçar essa pessoa e falar, olha, ele precisa de ajuda. Esse momento que ele está passando agora, ele precisa de mim, estar junto. Isso eu acho fundamental. Você falou em atividades lúdicas, trabalhos manuais, artesanato, música, esse tipo de atividade, ajuda? Tudo ajuda. Tudo que você vai dar uma qualidade, onde você vai, digamos, transcender esse estresse que a gente passa no dia a dia, você vai fazer algo que você gosta, seja tocar uma música, seja ouvir, seja dançar, tudo isso vai fazer parte do seu repertório, para combater esse e tantos outros transtornos, não só o transtorno bipolar, mas uma depressão, uma ansiedade, todas essas atividades que a gente fala, elas são importantes no tratamento, na psiquiatria, de forma geral. A gente não falou no começo, mas eu acho que pode ser uma dúvida que muitos tenham. Então, o transtorno bipolar, ele tem uma causa, é genético, por exemplo? Como é que surge? Então, a gente não tem o conhecimento ainda sobre qual é a causa específica, o que gera. Sabe-se que ele é um transtorno muito antigo, muito antigo mesmo, com um relato de mais de 2 mil anos, já de histórias de surtos, de euforia, de pessoas que fizeram, digamos assim, loucuras, quando estavam no transtorno, e que foi se aprimorando ao longo do tempo, os tratamentos, e foi conhecendo cada vez mais. Hoje, o que a gente sabe, é que você tem uma penetrância genética muito alta, então, quando você tem um familiar que tenha o transtorno, a chance de ter esse transtorno também aumenta. Sabe-se que, por exemplo, os gêmeos monozigóticos, pode chegar a 80% a correlação, e gêmeos dizigóticos, em torno de 40%. Então, existe uma associação muito grande com a parte hereditária da genética da coisa. E quem faz o diagnóstico inicial é o psiquiatra? Sim. O diagnóstico, ele é um diagnóstico feito através das avaliações psiquiátricas, que o psiquiatra vai estar fazendo. E deve ser tratado pelo psiquiatra, junto com os demais profissionais da saúde, que vão fazer todo esse esquema terapêutico multidisciplinar. Então, todo mundo vai estar envolvido. Mas o diagnóstico, sim, é psiquiátrico, e precisa ter um acompanhamento. Porque é um transtorno difícil, como eu falei no começo, muitas pessoas acabam tendo uma demora no diagnóstico. Não é porque, ah, o meu psiquiatra é ruim. Não, não é. Isso é uma média, realmente. Porque o diagnóstico, ele é difícil. A pessoa se apresenta com um quadro de depressão por muitos anos. Até perceber que não era uma depressão unipolar, mas sim uma depressão bipolar, é algo muito específico, realmente. E uma particularidade também dos casos, dos pacientes que têm transtorno bipolar, é que geralmente eles são medicados com mais de um medicamento. Ele não vai ser um paciente que vai fazer uso de monoterapia. Você não vai usar um medicamento. Geralmente, você vai usar três, quatro medicamentos. Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas eu uso um psiquiatra aqui, estava colocando muito. É porque, às vezes, você precisa usar um estabilizador de humor. Você pode, precisa usar, às vezes, um medicamento antipsicótico. Às vezes, você precisa usar um outro antidepressivo indicado para aquele caso. Então, você vai somando. Porque o transtorno, como eu disse, ele é difícil de tratamento. Ele envolve outras situações que você precisa estar olhando. Então, não assustem-se, de repente, o seu psiquiatra está te medicando e você está com dois, três medicamentos diferentes. Também, ah, eu fui no psiquiatra, eu vi lá e ele não descobriu uma depressão. Não, como eu disse, o diagnóstico é difícil. Para qualquer profissional, é um desafio, realmente, fazer um diagnóstico do transtorno bipolar. E até assim, eu acho que o mais importante é ter essa segurança, né? O tempo que for preciso, já que é algo tão complexo, né? O melhor é que não tenha pressa para se fazer um diagnóstico como esse, né? Exatamente. Alguma questão que a gente não abordou? Bom, eu acho que o mais importante é isso. O que a gente está fazendo aqui é mais uma orientação. Ela não vai substituir jamais uma avaliação pelo profissional da saúde, pelo psiquiatra, pelo psicólogo. Então, assim, isso aqui é apenas uma interação. A gente está tendo para informar, para desmistificar algumas coisas, para as pessoas terem acesso à informação. Então, a informação é fundamental para a gente poder quebrar o preconceito que tem em relação aos transtornos, mas também para as pessoas conhecerem um pouquinho e ir buscar ajuda. Bom, quem quiser buscá-lo nas redes sociais, fazer uma consulta, tirar mais dúvidas, onde encontrar o... Olha, fique à vontade. Eu tenho o Instagram hoje, né? Arroba DR Rodrigo de Jesus. O que eu puder ajudar, estarei lá. Independente de qualquer situação que esteja passando. Ah, eu tenho meu psiquiatra e tal, eu queria te chamar dúvidas. Não tem problema, a gente está aí para ajudar, né? A gente aqui, os psiquiatras do Mato Grosso são bem unidos, tá? A gente é bem cordial, a gente se reúne, todo mundo escute. Então, isso aí é muito tranquilo. Tá bem? Então, a gente fica à disposição. E se precisar de alguma orientação, pode procurar nas redes sociais, a gente está lá. Tá joia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Gente, nós ouvimos o Dr. Rodrigo de Jesus, psiquiatra. Eu vou colocar aqui no nosso destaque aqui do YouTube, que eu tenho um pouco mais de espaço, na descrição, o link da entrevista que ele deu sobre transtorno de ansiedade. Muito importante também. Eu acho que, assim, se você se identifica, se você tem dúvidas, se você tem familiares, procure ajuda. É essencial que a gente busque confiança, né? Num médico, num profissional que a gente sabe que está aí, que estudou, que pesquisou, que trabalhou para isso e trabalha por isso. porque o Dr. Google não dá, né, Dr. Rodrigo? Todas as vezes as pessoas ficam procurando as informações pelo Google e às vezes fazem as suas autoanálises e a gente está vendo aí muito prejuízo com isso. Então, fica essa dica para você. Curta e compartilhe essa entrevista com quem você conheça, com os seus grupos. Ela está disponível no nosso canal do YouTube, no site de RD News, ali no destaque do RDTV. Obrigada pela audiência. Até a próxima.